Quem poderá responder e dizer onde estou? É como o medo que se abriga nos meus sonhos Passos no caminho aonde quer que eu vá E mesmo incônico como eu fugir Os mistérios a seguir vão me consumir Passos e vidros caminhando ao princípio Os ferrar e o vaso nem cá não cairão A emoção sutilmente fugiu Passos dois ou três bastam para se perder Um machado e um tábato que não posso ver Os meus atos se travessem Deus no meu corpo Mesmo as espadas vão sangue e choro derramar A pessoa só poder despertar Quem poderá responder e dizer onde estou? Quem eu sou? Se da realidade me atrair Neste desforço do mundo sobreviverei A tristeza pelo que perdemos novamente Vem trazer destruição 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL